E aí pessoal, trabalhamos com vocês aqui de novo aqui Décimo dia de obra aqui no bueiro da Geo 060 É o passo a passo da obra aí, a gente pegou desde o zero Quem não viu ainda pode botar no vídeo do primeiro dia de obra Vamos mostrar um pouco da obra de hoje pra vocês A obra tá a todo vapor Apesar de alguns contratempos que é normal de obra Que é um equipamento aí com problema de filtro Mangueira, mas nada mais sério Estamos aí amanhã, começamos a botar o cascalho E estabilizar o aterro, é uma coisa muito simples Hoje pra quem não tem experiência ainda, se quiser acompanhar Eu vou explicar como funciona, porque às vezes a pessoa vê o aterro balançando Fica até horrorizado, fala nossa senhora, isso não vai prestar Então a gente vai mostrar como é que vai ficar, ok? Segue aí os vídeos do dia de hoje, abraços E aí 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 A gente vai encostar o D6 aqui Para dar uma manutenção A situação que estava o filtro O Esteira não estava rendendo O Vidal estava achando muito fraco Aí o Maclay Nosso brother Mecânico especializado em Caterpillar Em breve vai estar dando uma entrevista Para obras de máquinas pesadas também Explicando a sua experiência e a sua história Pessoal que tem sonho de entrar nesse mundo Das máquinas pesadas A obra segue de vento em poupa Os vídeos A fiscalização está na obra O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A fiscalização aqui é do governo do estado de Goiás E da RTA Consultoria Não sei quem conhece Muita gente aí conhece já A gente está deixando algum pessoal passado No caso que é ambulância, polícia A gente está liberando para passar Atrapalha um pouco Mas O mundo também não pode parar A fotografia vai levantar Esperando terminar essa camada agora Vai levantar o aperto Para a gente Tirar a sessão do aperto Para a gente começar a lançar o cascalho amanhã Ou hoje ainda Se der prazo Os motoqueiros Os motoqueiros ninguém segura Não tem jeito Esse aí passa mesmo É pessoal Se já estava difícil Conflicou mais um pouquinho Chuva na obra Chuva Chuva boa Chuva considerável Vai atrapalhar mais um pouco o cronograma Muita chuva mesmo Já está no molhado Aí você não consegue imaginar Vou tirar o esconde aqui A passada né Vou instalar lá para vocês verem É um paizinho de chuva de vez em quando São ossos do ofício né Agora Agora lascou hein Esse pincadeiro vai cair aí Se for tentar passar É que só está a lama agora Não sei se está dando para vocês verem A terra agora já estava saturada Agora Agora que vai ficar mais saturada ainda Vou passar aqui no meio Vou ver se eu não ficar aqui Acho que não fica Vocês verem a situação que está Bem bagada Cadê o vidalzinho ali na esteira Estou tentando tirar a água do aterro O que vem de Deus é abençoado Eu vou passar aqui no meio Eu vou passar aqui no meio Eu vou passar aqui no meio